Por que não quer ir ao hospital, irmã? Lá vai ter um atendimento melhor. Se vou morrer, quero que seja aqui, na minha fazenda. Não, você não vai morrer. E por favor, não fale assim. Mas é verdade, o seu problema pode se complicar se não fizer o que o doutor falou. Eu já falei que eu não vou a lugar algum. O que eu preciso é que meu filho volte. Ai, minha irmã. Olha, pelo menos procure ficar tranquila, porque o doutor vai trazer o cardiologista. Não, não entende que eu não posso ficar tranquila. Almerida, um pouco antes de você desmaiar, você falou que esteve a vida inteira enganada. O que quis dizer com isso, Almerida? O que você quis dizer? Ai, patroa, desculpe interromper, mas o Ramiro Mendonça insiste em falar com a senhora. Eu já falei que a senhora não vai falar com ele, mas ele está insistindo muito. Tudo bem, Antônia. Tudo bem. Eu vou falar para ele ir embora. Não, 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 não faz isso. Me deixa falar a sós com ele, por favor. Talvez ele tenha notícias do meu filho. Mas você não precisa, não precisa falar com este homem. Não tenho tanta certeza de que deva recebê-lo. Por favor, pode ser uma coisa importante. Pelo amor de Deus, como você é teimosa. Tudo bem. Tudo bem. Como sempre, está mandando. Isso como sempre. Vamos, Antônia. Sim. Sim. Boa tarde, dona Merenda. Eu vim porque eu fiquei sabendo que o Damião e a Elisa fugiram de novo. Eu acho que isso não é da sua conta. Lembra que o Damião e essa garota fugiram quando eram crianças? E a senhora me pediu para encontrar os dois e que ia me dar em troca o que eu quisesse? Lembro. Mas você não trabalha mais para mim. Eu nunca mais vou negociar com um miserável como você. Tem certeza? Minha patroa. Porque se a senhora me pedir, eu posso sair agora mesmo e começar a procurar. E eu não voltaria para cá até que conseguisse trazer lição e salvo. Eu presumo que dessa vez o preço dos seus serviços seriam as ações que tanto quer da minha empresa. Bom, se a senhora está disposta a negociar, eu, de muita boa vontade, ofereço essas passagens de avião que eu tenho aqui na minha mão. E que a senhora tanto quer. Essas passagens realmente nunca significaram nada em particular para mim. No entanto, você guardou por todos esses anos. Não exatamente, minha senhora. Digamos que essas passagens estavam perdidas no meu escritório. E quando eu fui demitido da processadora, eu encontrei. A Ingrid me falou outra coisa. Ela me garantiu que você guardou porque nessas passagens aparece o nome da tal mulher. O nome da verdadeira amante do meu marido. Não é só isso que estão vendendo, minha senhora. Um simples nome. O que a Ingrid de Navarro está vendendo... é o seu próprio orgulho. O meu orgulho? Claro. Ela sabe que alimentando a dúvida na senhora, com relação a acusar a Stéphane Bouvier, vai querer muito ter essas passagens na mão. E, portanto, são mais caros. Mas aquela mulher... É muito ruim, hein, patroa? Ela me fez acreditar que eu era o homem da vida dela todos esses anos. E depois acabou atirando na minha cabeça a sangue frio. É realmente uma pena que essa bala não tenha matado você. Eu sei perfeitamente que essa mulher é uma vigarista. Mas você, Ramiro, não fica atrás. Você é igual ou mais desprezível do que ela. E também não confio em você. Eu vim em missão de paz. Dá pra fazer uma trégua com você? E por essa razão, eu vou dar essas passagens que eu tenho. E vou dar de boa vontade. Se nunca houve provas de que o Rogério Arango e a Stéphane Bouvier foram amantes, agora existem. Dentro desse envelope estão os nomes dos falecidos. Rogério Arango e Stéphane Bouvier. Eu só espero que saiba me agradecer por não ter precisado desembolsar uma quantia de dinheiro para conseguir essas passagens. Porque a senhora nunca esteve enganada. Encontre o meu filho e a Elisa. Da sua eficiência e rapidez. Vai depender. Sentarmos pra negociar. Sim, senhora. Tudo bem, irmã? Eu já disse que eu não vou ficar bem até meu filho aparecer. É, eu sei. Mas o que esse tal de Ramiro Mendonça queria? Ele veio dizer que todas elas, a Stéphane, a Carmen e a Elisa, as Bouvier, são as culpadas de tanto meu passado como meu presente estarem cheios de desgraça.